Fala meus underchefes, começando mais uma receita desse canal que veio pra descomplicar a gastronomia pra vocês. Eu sou o Gabriel e hoje a gente vai fazer umas azeitonas recheadas. Pessoal, a receita de hoje é muito legal. Eu vi essa receita no Instagram e resolvi trazer aqui pro canal porque eu achei muito interessante e com certeza é o melhor acompanhamento pra você comer junto com uma cervejinha gelada. Então vocês que gostam de petiscos, de comidas de boteco, que vão assistir, putz, final de campeonato, jogo de futebol, jogo de NFL que tá voltando agora aí. Isso daqui é realmente muito legal, então essa é uma receita diferente e muito gostosa pra gente fazer. As azeitonas, a gente vai usar aqui umas azeitonas verdes sem caroço, tá? A gente vai rechear justamente nesse lugarzinho onde era o caroço. Basicamente a gente precisa de ingredientes pra empanar, então farinha de trigo, ovo e farinha panko. Mas você pode usar aqui farinha de rosca, você pode usar aqui biju de tapioca, enfim, você pode usar flocão de milho também, tá? Eu gosto de usar panko aqui, mas enfim, tem outras opções que vocês podem usar. E a gente vai fazer um recheio que vai ser uma mistura de induja, que é basicamente um embutido do sul da Itália. É um embutido à base de carne de porco, bastante gordura de porco e muitas especiarias, na verdade muita pimenta e muita páprica. Então é um embutido rico em sabor e também um pouco picante. É muito gostoso, é muito saboroso, ele é mais molinho assim, ó, porque ele realmente tem bastante gordura, é gordura suína, tá? Ele lembra um outro embutido espanhol chamado sobraçada, que é muito utilizado na Catalunha. Então isso aqui é muito legal, muito gostoso. Ó, a gente vai misturar isso aqui no cream cheese. Se você não achar isso daqui, você pode usar outros embutidos pra misturar, ou você pode só usar uma mistura de especiarias, por exemplo, eu tô usando aqui um pouquinho de páprica defumada. Pode usar páprica picante, pimenta calabresa, páprica defumada e tudo mais. Cream cheese, um pouco de cibulete, um pouco de alho, tá? Basicamente é isso e obviamente vamos precisar de óleo pra fritura, aqui eu tenho óleo de girassol já aquecido pra fritura. Vamos lá, primeira coisa, então vamos fazer o nosso recheio. Então eu tenho aqui o cream cheesezinho, ou famoso creme de queijo. E eu vou pegar o nosso embutido, fazer um cortezinho nele aqui. E eu vou tirar ele da tripa, tá? Então ele tem essa tripa, ó, que sai facinho dela. Só meio que puxar, ela já sai. Ó, coloquei aqui, vou dar uma misturada e deixa eu ver se eu vou precisar de um pouquinho mais. Aqui eu tenho duas colheres, mais ou menos, de sopa de cream cheese e esse talhinho de induja, ou anduja. E jeitos diferentes de pronunciar. Ó, vou aproveitar que eu tenho um pouquinho mais no embutido aqui, eu quero isso aqui um pouco mais, mais vermelhinho. Vou colocar tudo, aperto aqui pra sair da tripa. Foi. E vamos envolver bem. Pessoal, envolvi o embutido e o queijo. Vou colocar um dente de alho espremido. Um dente de alho. E um pouquinho de cibulete. Tenho aqui cebolinha francesa fresca. Você pode usar manjericão, pode usar salsinha, pode usar cebolinha normal. Uma erva fresca da tua preferência, tá? Vai ajudar a refrescar essa nossa mistura. Que tá mais cremosa e picante do que fresca, tá? Se quiser colocar aqui umas raspas de limão siciliano, também vai super bem. Envolve bem. E por fim, eu vou colocar um toquezinho de páprica defumada, porque aqui a gente tá com mais picância. Eu quero trazer um defumadinho também. Páprica defumada pra dentro, termina de envolver e tá pronto o nosso recheio. Pessoal, recheio pronto. Eu vou pegar um saquinho desses saquinhos que vocês usam pra congelar os alimentos. Vamos passar o recheio pra cá. Recheio tá pronto. Agora a gente vem, pressiona ele até o fundo do nosso saquinho. Faz um nó aqui e a gente vai criar o nosso saquinho de confeiteiro caseiro, improvisado. Então tá pronto o nosso recheio aqui. Ó, vou fazer um cortezinho pequeno. E tá pronto o nosso, ó, saquinho de confeiteiro. Pra gente poder rechear as azeitonas. E agora é só vir azeitona por azeitona. Tiro o plástico daqui e ir recheando elas. Pessoal, azeitonas recheadas. O que sobrou aqui do nosso recheio a gente guarda na geladeira. E as nossas azeitoninhas a gente manda aqui, ó. Pra farinha de trigo. Ovo. Azeitonas aqui bem empanadinhas e a gente já pode mandar pra fritura. Pessoal, aqui a gente basicamente frita até dourar, tá? A gente não tem nada pra cozinhar. Azeitona já tá pronta, o recheio já tá pronto. A gente não tem nada pra cozinhar. Então fritou, até tá dourado e crocante, ó. Assim, tá pronto. Ó que coisinha linda. Tenho mais uma segundinha leva aqui. Deixa eu botar a segunda leva pra dentro. Enquanto essa segunda leva frita, eu queria lembrar pra vocês que aqui embaixo, na descrição do nosso vídeo, tem o convite pra vocês fazerem o curso do Underschef. A gente remodelou o curso Fundamentos da Gastronomia e adicionou nele muito mais módulos. A gente somou o curso que a gente fez sobre o mundo dos temperos. A gente somou a aula de utensílios, o aulão de utensílios. E a gente colocou um conteúdo inédito, que é uma aula com os 12 principais passos pra você nunca mais errar um empratamento. Então é um conteúdo super completo, é um conteúdo que tem mais de 3 anos já, que a gente começou a produzir na época que a gente começou o Fundamentos da Gastronomia, depois veio o curso de temperos e tudo mais. Então tem muito conteúdo, tem apostilas. A apostila da parte do mundo dos temperos é praticamente um livro sobre os temperos. Então é um curso muito legal, tá com preço promocional. Vou deixar o convite pra vocês aqui embaixo, então, no link da descrição do vídeo, porque vale muito a pena. E outro, se vocês não gostarem, em 7 dias vocês têm o dinheiro de volta. Então vale realmente a pena fazerem o curso do Underchef, que é esse cursão completo. Com o material inédito e com todo o material que a gente já produziu em forma de curso, compilado em um curso só. Vale a pena, pessoal. Ó, aqui também já dourou. E já foi. Pode apagar o fogo. Nossas azeitoninhas estão lindas. Você escolhe um pratinho pra servir, ó. Peguei uma combuquinha bonitinha, a gente monta e acabou. Essa daqui vai pra mim. Que baita aperitivo, hein? Isso daqui, realmente, a porção pra individual, hein? Vou ter que fazer mais umas 10 dessas daqui por pessoa. Isso aqui você vai comer como se fosse pipoca. É muito gostoso, muito fácil de fazer. Ó, é um vício. Hum, azeitona frita crocante, né? Quem diria que isso seria uma ideia e é uma baita ideia. Pessoal, tá pronto. A gente se vê semana que vem com mais receitas aqui no canal. Ah, e claro, se você gosta de receitas de boteco, confira as outras receitas de boteco que a gente já fez por aqui. Frango a passarinho, moela. Tem bastante coisa legal aqui no canal, tá bom? Até semana que vem. A gente volta com mais receitas. A gente volta com mais receitas.